O sistema da Sanepar mostra que os reservatórios estão cheios e qualquer problema na rede pode ser verificado por aqui. De acordo com o gerente regional de Pato Branco, Ednilson Albani, na sexta-feira, problemas técnicos fizeram com que parte da cidade ficasse sem o abastecimento de água, situação que foi resolvida no mesmo dia. Por volta das 8h45, nós tivemos um problema técnico na região sul. Nossos equipamentos funcionam no modo automático, eles ficaram em modo manual, então só funcionou um conjunto. Logo que foi visto esse problema, foi passado de novo o sistema automático, quando era uma hora da tarde já estava restabelecido e tinha dois conjuntos operando. No resto da cidade toda ela estava abastecida. Com os investimentos na ampliação da adutora, a captação de água está garantida. O que pode acontecer são questões técnicas. Pode ser que aconteça e faltar. Falta energia, pode ser que rompa uma rede, mas por falta de produção da companhia não tem mais falta de água no Pato Branco. Com a chuva registrada nas últimas semanas, o nível do Rio Pato Branco foi normalizado. Ainda assim, a orientação aos moradores é para o uso consciente da água sem desperdícios. O uso racional sempre tem que existir, né? Mas falta de água hoje, com todos os investimentos que foram feitos, é um horizonte de 30 anos na cidade, não é mais para nós ser problema de falta de água. Obrigado.